A CIDADE NO BRASIL Somos o fruto da cultura que nos estolhe Que nos escraviza pela expectativa que escolhe Impor em nossos corpos tortos para caber no molde Impor em nossos sonhos mortos para servir a prol Comportamentos a menos a menos que sejas louca Com recado e em privado não te exponhas como a outra Abra menos essa boca poupa o teu questionamento Corpo no ponto mas com pouco pensamento Tento fazer diferente, ser diferente dessa norma militantemente Ser exemplo, contradizendo-o sempre Contradições nascem contradições opressivas Como lições para sermos fracas e reprimidas Sem autoestima postas de lado como um talher Não foi para isso que nasci uma mulher Não vou cumprir com a puta da expectativa Não é para ela que orienta a minha vida Não vou cumprir com a puta da expectativa Não é para ela que orienta a minha vida E fraquejando vou repetir num sussurro Aquilo que eu canto para sorrir num dia escuro Eu cheiro a alfazema Eu sou poema Eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema E eu cheiro a alfazema Eu sou poema Eu sou poema Eu sou aquela que tu crias ao teu lado no cinema Nas confusas redes do seu pensamento Prendem-se obscuras medusas Uma medusa em vez do coração Ela é medusa A vítima que toda a gente acusa De quem a vida abusa Ela é medusa E recua E recusa E resiste Ela insiste E arranca Ela abusa E usa a Escusa Ela acua Sozinha na rua Seminua 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 Semimorta Porque mais ninguém se importa Ela é medusa O corpo para que toda a gente aponta Que bosta Não gosta Faz troça Desmonta Comenta Ela exposta Na montra De vita métrica Pronta Examina-se a carne Critica-se a coisa O resto não conta É uma sombra É uma sombra É uma sombra Uma medusa em vez do coração Uma medusa em vez do coração Tem vez do coração Tem vez do coração Por cada vítima acusada e transformada em monstro Em cada casa, cada caso, cada cara e cada corpo Em mais um dedo apontado ao outro Cresce a ira da medusa que me vejo no rosto Cresce a ira da medusa que me vejo no rosto Por cada vítima acusada e transformada em monstro Na sala de aula Na sala de aula e à bala Vem ela A cadela perdida Sem trela Vadia Cautela Com ela Que é livre E vive Só Cada medusa que me vejo no rosto É a minha ira A nossa ira A ira A nossa ira A ira É a minha ira A nossa ira A ira A minha ira Tá